Olá irmãos, eu trouxe esse vídeo aqui até essa noite de Apucarana, vou fazer o vídeo aqui, calma aí Como tá esse céu aqui, cara, olha só, olha só que louco isso aqui, ali tem a cidade ali, ali é a cidade lá irmãos, ó Olha a cidade de Apucarana, olha lá, olha a cidade, ó, e a cidade tá lá longe, e aqui o céu magnífico que está formado aqui, ó E aqui tem uma torre aqui irmãos, ó, lembra a visão da torre? Eu tive a visão da torre, até aí que eu me lembrei irmãos Olha, eu dei a torre aqui do lado de casa, ó, igualzinha a torre que eu fiz no sonho Aí eu subia na torre e avisava, lá vem o apocalipse irmãos, tá vindo, tá vindo, olha só cara, a torre aí, ó, que cadeira, cara E olha só, esse é o apocalíptico aqui irmãos Eu falei antes lá do ataque de Israel, eu falei antes lá do ataque de Israel, Israel atacou, a Rússia respondeu, né Eu falei, e agora a Rússia? A Rússia respondeu irmãos, não vai ver nada daí aqui Olha só a clínica, a Rússia respondeu, o general falou que Israel atacou exatamente a hora que tava tecendo uma aeronave russa na paz em Latakaya Aí tava tecendo a aeronave russa e Israel tocou bem na hora porque a Itaia-Síria não conseguiu responder Irmãos E aí E aí E aí E aí E aí